Já pensou até mesmo em desistir de fazer o concurso da PN Bahia por causa da matemática e do raciocínio lógico? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática e raciocínio lógico de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje, lindão, simbora! Cinco temas, cinco temas essenciais para a prova de RLM da PN Bahia. Repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando aí as notificações, pessoal, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. E não poderia deixar de ressaltar aqui, baixe o material da aula. Baixando o material da aula, você entra automaticamente para a nossa lista VIP, a lista VIP MPP. É isso aí. Entrando pra lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É mais uma prova real de que o método MPP, ele realmente funciona, e ele muda, ele transforma a vida das pessoas. Então, vamos lá, pessoal. Olha que depoimento bacana do Silvio. Vamos lá? Tá aí, ó. Olá, professor Marcão e professor Gerardo. Prestei o concurso do MPP São Paulo 2019 de auxiliar de promotoria Banca Bunesp e acertei 9 de 10. Lindo! Olha aí, ó. Acredito que não consegui a pontuação necessária para ir para a prova prática, mas com certeza, com a ajuda do método de vocês, consegui derrotar esse monstro, que era para mim, a matemática, e só não gabaritei por falta de atenção, e errei apenas uma questão de porcentagem. Muito obrigado. E até o próximo depoimento, Silvio Ricardo. Silvio, muito obrigado a você. Com certeza, esse seu depoimento vai ser uma motivação a mais para os nossos futuros aprovados e aprovadas do meu Brasil. E eu tenho certeza, pessoal, que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Basta você seguir o método. Legal? Pessoal, caneta e papel na mão. Já vou fazer aqui a transição. E simbora! Mais um aulão para a PM Bahia. Legal? E no decorrer do aulão, vamos trocando aí uma ideia. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vá lá no meu Instagram. É muito fácil o meu Insta. Só você colocar lá, Marcão MPP. Nunca foi tão fácil. Nunca critiquei. É isso aí, Marcão MPP. Beleza? Lindo? Agora, pessoal, vamos lá. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E vamos lá. Primeira questãozinha. A soma entre o nono e o décimo termos dessa sequência lógica representa a idade de Carlos. Se Ana é irmã de Carlos e é quatro anos mais nova que ele, então, a idade de Ana... Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender essa sequência aí numérica. Simbora! Vou colocá-la aqui. E vamos entender aí o que está acontecendo dentro dessa sequência. Tudo lindo? Vamos lá. Está aqui a sequência. 2, 23, 4, 19, 8, 15, 16 e 11. Perfeito? Vamos lá. Eu preciso encontrar o nono e o décimo. Olhando aqui, nós temos quantos elementos na minha sequência lógica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta encontrar aqui o nono e, consequentemente, o décimo. Os próximos dois termos. Olhando aqui a sequência, pessoal, sem muitos rodeios, percebemos que temos duas sequências dentro de uma sequência. Temos a sequência dos números pares, que eu estou colocando aqui de amarelo. E temos uma outra sequência, 23, 19, 15, 11. Ou seja, temos aqui duas sequências dentro de uma sequência. Vamos analisar a sequência dos pares, que está de amarelo. O que eu tenho que fazer com 2 para achar o 4? O que eu tenho que fazer com 4 para chegar no 8? E o que eu tenho que fazer com 8 para chegar no 16? Ou seja, existe ali, pessoal, uma lei de formação. O que acontece com 1 tem que acontecer com os outros. Fica muito claro aqui para a gente que está dobrando. Os pares, eles estão dobrando. Então, pela lógica aqui, quem seria o próximo par? Eu vou dobrar. 16 vezes 2 vai dar quanto? 32. Então, esse seria o nono termo. Vou colocar ele aqui. Esse seria o nono termo. Vou até colocar aqui o 9. em cima dele. Esse seria o nono termo. Agora, pessoal, vamos lá. Eu vou descobrir o que está acontecendo com os ímpares. Aí eu vou lá em cima. O que eu tenho que fazer com 23 para chegar no 19? Sempre, pessoal, a tentativa que você vai fazer ali são as operações matemáticas. As quatro operações. Uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Nos pares, ele usou a multiplicação. Já nos ímpares, a ideia aqui não é a multiplicação. É a subtração. Aí você vai perceber isso, pessoal, analisando de um número para o outro. Pegando aqui a visão de um número para o outro. 23 menos 4 vai dar 19. 19 menos 4 vai dar quanto? 15. 15 menos 4 vai dar 11. Então, quem seria o próximo ímpar? Perdão. Seria 11 menos 4 que vai dar quanto? 7. Esse seria o próximo ímpar. Não é isso? Eu vou marcar ele aqui. E esse cara seria quem, pessoal? O décimo. Não é isso? Ele seria o próximo ímpar. Aqui, ó. E ele seria quanto? 7. Se eu tenho se eu tenho aqui o nono e o décimo eu tenho a idade do Carlos. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Qual é a idade do Carlos? É só eu somar. 32 mais 7 tudo lindo, ó. Lindão, ó. 32 mais 7 Marcão vai dar quanto? 39. Essa é a idade de Carlos. Só que, voltando lá no texto ele está perguntando a idade da Ana. a Ana é 4 anos mais nova do que Carlos. Então, a idade da Ana vai ser 39 menos 4 e fatality. Está aqui, ó. Lindão. Marco V da vitória e vai ser feliz. Qual é a idade da Ana? 35 gabarito letra A D aprovado no concurso da PM Bahia. Pessoal, está tudo lindo? Gostaram dessa questãozinha? Cara, com certeza há futuros aprovados e aprovadas no meu Brasil. Vai cair, tem grande chance de cair uma questãozinha de sequência lógica na tua prova. Beleza? A IBFC adora esse tipo de questão. Show, show, show. Treino duro jogo fácil. Lindão? Então, pessoal, é isso aí. Fazendo aqui a transição novamente Acredito aí que a galera tenha entendido porque é uma questãozinha aí na minha opinião não foi muito complicada e se embora vamos lá engole o choro e vamos que vamos olha aí a próxima questãozinha de conjuntos olha que questão bacana sempre cai uma dessa olha só dentre 82 funcionários do departamento financeiro de uma empresa sabe-se que 43 se formaram em administração 37 se formaram em contabilidade e 23 se formaram em administração e contabilidade sempre que a questão passar uma ideia de parte comum ideia de interseção esse probleminha é de conjunto legal? sempre que tiver ideia de interseção probleminha é de conjunto de conjunto agora vamos lá olha a pergunta nessas condições o total de funcionários dessa empresa que se formaram em somente um desses dois cursos foi então pessoal vamos lá questão de conjuntos temos quantos conjuntos aqui? dois galera da administração e a galera da contabilidade então está aqui a galera da administração e a galera da contabilidade foram entrevistados aí 82 funcionários 82 funcionários agora vamos lá dentre esses 82 vamos lá a gente tem que começar sempre pela interseção quantos se formaram em administração e contabilidade está aqui 23 então aqui no meio eu já tenho que colocar ali o 23 legal 37 se formaram em contabilidade 37 se formaram em contabilidade então esse pedacinho aqui somente contabilidade que é esse pedacinho aqui vai ser 37 menos 23 quanto é que dá 37 menos 23 coloca aí no bate-papo para o tio Marcão vamos lá coloca aí para o tio vamos lá tudo lindo vamos lá sextou né sextou né vamos lá e estamos aqui cumprindo a nossa missão vai dar quanto 14 então quantos se formaram apenas somente em contabilidade 14 agora vamos lá eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado quantos funcionários se formaram em apenas somente a administração vai ser 43 menos 23 quanto é que dá 43 menos 23 20 tudo lindo agora pessoal eu vou responder a pergunta quantos se formaram somente nesses dois cursos opa somente nesses dois cursos é essa galera aqui pessoal 14 mais quanto mais 20 somente nesses dois cursos seria somente em administração ou somente em contabilidade somando esses caras isso aí vai dar quanto 34 gabarito letra B de bola lindo simbora para a próxima questão agora pessoal passamos para o raciocínio lógico tabela verdade a banquinha IBFC ela é uma banquinha conceitual você tem que saber o cálculo sentencial você tem que saber a tabuada do E a tabuada do O do C então enfim você tem que saber né a tabela verdade vamos lá ele está pedindo aqui ó dentre as alternativas a única incorreta ó cuidado ó se eu passar aí para dar vista nos caderninhos uma galera já deve ter marcado a letra A pensando que é a verdadeira tá só que ele quer a única incorreta então vamos lá simbora uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro e outra proposição lógica tem valor lógico falso então a conjunção entre elas nessa ordem é falso primeira coisa pessoal a conjunção a conjunção é o nomezinho de batismo do E o que que diz a tabuada do E pessoal tudo V dá V caso contrário qualquer outra combinação dá F não é isso então verdadeiro com falso dá falso então pessoal isso aqui tá certo então a letra A ela tá fora ela tá fora não pode ser a letra A porque lembrando ele quer a IN correta vamos lá letra bravo vamos lá guerreiro uma proposição composta ao mesmo blá 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 de valor lógico verdadeiro e outra proposição composta de valor lógico falso então a disjunção entre elas nessa ordem tem valor lógico verdadeiro sim por que pessoal vamos lá quem é a disjunção nesse caso aqui pessoal é a disjunção pode ser a disjunção inclusiva ou exclusiva só que geralmente dá o mesmo resultado se você trabalhar com a inclusiva ou com a exclusiva o resultado será o mesmo tá legal por isso que a IBFC coloca só a disjunção então nesse caso é mais simples a gente falar do ou vamos considerar a inclusiva o que que diz a tabuada do ou pessoal tudo F dá F caso contrário dá V então aqui a primeira é verdadeira e a segunda o que pessoal falsa então V com F vai dar o que V porque agora é o ou e no ou só dá falso quando tudo é falso então se tem um verdadeiro na parada o resultado vai ser verdadeiro então a letra B ela tá o que pessoal correta ela tá certa aí vamos lá vamos analisar se uma proposição tem um valor lógico verdadeiro e a outra falso então a bicondicional entre elas nessa ordem é falso vamos lá pessoal a bicondicional é o nomezinho de batismo do C e somente C legal tá o nomezinho de batismo do C e somente C aí o que diz a tabuada do C e somente C pessoal iguais da V diferentes da F aqui pessoal eu tenho um verdadeiro e eu tenho outro falso iguais ou diferentes diferentes se eles são diferentes o resultado dá o que pessoal F então verdadeiro com falso no C e somente C dá F dá falso então pessoal esse item estaria correto então ele tá fora porque estamos atrás da incorreta vamos lá analisando aqui a letra D uma proposição composta tem um valor lógico verdadeiro e outra proposição composta tem um valor lógico falso a condicional entre elas nessa ordem tem um valor lógico verdadeiro e aí pessoal sim sim né sim não pegadinha do malandro vamos lá pessoal pega a visão aqui vamos lá esse item tá errado tá pegadinha do malandro condicional condicional é o C então aí tem o macete qual é o macete do C então V vou até colocar aqui V com F dá F Vera F Vera Fischer é feia vai fugir foge Vera Fischer é falsa o Vasco ganha do Flamengo falso e assim por diante então pessoal esse é o único caso que dá falso no C então então V com F dá F e ele tá falando que é verdadeiro então pessoal essa aqui é a incorreta gabarito letra D de dado vamos analisar a letra E com certeza a letra E tá certa mas vamos lá a primeira verdadeira e outra proposição composta verdadeira então a conjunção entre elas tem valor lógico verdadeiro vamos lá pessoal a conjunção sim por que pessoal olha aqui o que que diz a tabuada do E a conjunção é o E o que que diz a tabuada do E tudo V dá V então aqui como tudo é verdadeiro com certeza o resultado vai ser o que verdadeiro mas ele tá pedindo a IN correta então pessoal só pra ratificar tá aqui ele tá pedindo a opção incorreta legal então a única definição que tá fora que tá errada o cálculo é a letra D passamos aí pra próxima questãozinha opa inimigo agindo aí simbora vamos lá próxima questão pessoal o valor lógico da proposição composta é aqui é uma proposição composta com O o que que diz a tabuada do O pessoal a gente acabou de ver isso daí vou até escrever aqui embaixo tabuada do O tudo F da F caso contrário caso contrário da V legal então essa é a tabuada tudo F da F caso contrário da V então vamos lá aqui tem algumas operações matemáticas vou até colocar aqui primeiro fazer aqui os cálculos vamos aqui 2 quintos de 40 é igual a 16 ou 30% de 150 é igual a 60 aí vamos lá 2 quintos de 40 de da do multiplicou vou passar o facão aqui no 40 40 por 5 vai dar 8 2 vezes 8 16 então a primeira ela é verdadeira então pessoal no O se um for verdadeiro já garante que o resultado é verdadeiro não precisa nem fazer a outra proposição tá por que vamos lá aí eu tenho que te ensinar a malandragem de prova tudo F dá F caso contrário dá V então pessoal se não é tudo F com certeza o resultado é o que V independente desse cara aqui eu não preciso fazer esse resultado encontrar esse resultado legal então a resposta aqui pessoal é a letra A beleza e simbora pra gente finalizar sextou né sextou vamos lá energia lá em cima e simbora vamos lá uma questãozinha de argumento e no final vem a conclusão o resultado se o concurso não é difícil então matemática é difícil legal ou matemática não é difícil ou Paulo não gosta de matemática daí conclui-se que Paulo gosta de matemática então vamos lá pessoal primeiro passo vamos considerar que todas as proposições são o que? verdadeiras é isso? Paulo gosta de matemática isso é verdadeiro Paulo não gosta de matemática já é falso vai ser o contrário perfeito só que aqui pessoal é o ou ou é o ou ou aqui é o ou ou aí pessoal no ou ou pra dar verdade tem que ter um verdadeiro e um falso ou seja os valores são diferentes então no ou ou pra dar verdadeiro os valores são diferentes então se o segundo é falso o primeiro tem que ser verdadeiro obrigatoriamente matemática não é difícil é verdadeiro matemática é difícil ao contrário vai ser falso no c então tem um aceitizinho verdadeiro só vai pra frente e falso só vai pra trás não pode aparecer V com F então se a segunda é falsa a primeira também tem que ser falsa lembra do macete falso só vai o que? pra trás e verdadeiro só vai pra frente então se a segunda é falsa a primeira também tem que ser falsa agora pessoal um abraço vamos lá matemática não é difícil isso é verdadeiro tá aqui isso é verdadeiro e concurso é difícil ó concurso não é difícil isso é falso concurso é difícil verdadeiro como aqui é o E tudo V dá V com certeza o gabarito é a letra A mas Tio Marcos analisa as outras pra mim por favor sim com certeza matemática não é difícil verdadeiro concurso não é difícil falso verdadeiro com falso com falso no E vai dar falso matemática é difícil isso é falso aí pessoal um abraço no E se identificarmos que uma proposição é falsa isso já garante que o resultado é falso então já sai fora então ó B e C tá fora matemática é difícil isso é falso matemática é difícil tá aqui isso é falso então no E se uma é falsa já garante que o resultado é falso porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro se tudo for verdadeiro então ratificando aqui cabarito letra A e essa foi a nossa última questãozinha Marcão eu não acredito aula boa passa rápida é isso aí pessoal primeira coisa que eu peço aí a vocês a galera que chegou aqui até o final é que você comemore mais uma etapa vencida todo dia todo aulão todo dia não né todo aulão toda sexta eu vou estar aqui com vocês nessa corrente do bem rumo a nossa aprovação então cara comemore sempre que você chegar ao final comemore você é um vitorioso né finalizamos aí mais uma etapa da nossa caminhada eu sempre falo isso aqui pra vocês na nossa caminhada tem mais dor e sofrimento do que alegria mas no final vai valer a pena com certeza quando você chegar a casa lá e pegar a sua carta né te convocando lá enfim que você foi aprovado no seu concurso cara isso não tem preço e isso vai acontecer eu tenho certeza que vai basta você acreditar e seguir o método MPP pessoal vou te fazer um convite aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso curso da PM Bahia eu não preciso nem falar pra vocês que a antecipação nos estudos a antecipação na sua preparação para esse concurso vai fazer toda a diferença então pessoal quanto antes você fizer esse investimento vai ser melhor pra você infelizmente o aluno é assim ele espera sair o edital do concurso aí ele fica desesperado aí cara né salve isso aí quem puder aí fica me mandando mensagem lá no no Instagram lá nas redes sociais Marcão será que eu consigo passar na prova às vezes faltam semanas duas semanas pra prova pessoal aqui a gente não faz milagre então aqui a gente te dá o que? o caminho qual é o caminho? é que você antecipe seus estudos porque a concorrência geralmente é muito acirrada a prova da PM Bahia não é uma prova muito difícil então a concorrência ali é muito o que pessoal? acirrada então tá aqui faça um convite tá aqui o link o link da página do curso você vai assistir lá você é meu convidado você vai assistir uma aulinha gratuita pra você ver como é o curso pra você ter aquele contato real pro esse aqui é o meu curso as aulas são nesse nível pra você ver realmente se você vai se adaptar a nossa metodologia de ensino antes de você comprar assistir a aulinha que é gratuita uma aulinha demonstrativa você vai olhar as informações do curso tem lá vários casos de sucesso dos nossos alunos tem outros casos de sucesso e vai ter lá todas as informações tudo que nós oferecemos nesse curso e caso você tenha alguma dúvida entre em contato com a gente na descrição do vídeo deixamos aqui um telefone de contato é só você falar com o Júnior é só você clicar tem um link do whatsapp que você vai clicar e já vai cair automaticamente na conversa com ele e com certeza ele vai resolver aí todas vai tirar todas as suas dúvidas e vai resolver aí o seu problema então pessoal não deixe para estudar em cima da hora beleza esse é o recadinho que eu estou dando para os senhores treino duro jogo fácil treino duro jogo fácil imagina você começar agora sua preparação foi estudando aqui com a gente nós aprovamos vários alunos aí no concurso anterior da PM Bahia de repente você está até aqui por indicação de um colega e com você não vai ser diferente basta você acreditar então é só você clicar aqui embaixo legal então pessoal sextou vamos juntos nessa caminhada legal e eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento e para finalizar pessoal vamos a nossa mensagem está aqui a determinação de hoje é o sucesso de amanhã repete aí na sua casa a determinação de hoje é o sucesso de amanhã eu sei que a vida está difícil para todo mundo para todo mundo imagina aqui para a gente manter isso daqui pessoal fazer isso daqui girar fazer isso daqui funcionar então tem gasto tem sacrifício mas no final vai valer a pena cada centavo do seu investimento o que vale a pena aqui para a gente é quando a gente chega lá na parte de depoimento do site e vê olha lá analisa lá as vitórias dos nossos alunos e a gente chega à seguinte conclusão caramba estamos no caminho certo valeu a pena aí as noites mal dormidas preparando material para vocês quando a gente vê o resultado a gente chega à conclusão que valeu a pena isso aí também vale para a gente a determinação de hoje é o sucesso de amanhã vamos juntos nessa caminhada pessoal matemática é o que? para passar valeu pessoal um abraço tchau tchau